O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, se reuniu hoje com a subprocuradora-geral da República, Débora Duprá, para tratar de uma comunidade quilombola de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O Ministério Público é contra uma liminar da Justiça Federal que suspendeu as obras de melhorias de infraestrutura na comunidade. A comunidade não tem luz elétrica, não tem saneamento básico. E aí o Ministério Público Federal começa a pedir esses serviços públicos. E a ação de reintegração de posse é contra o Ministério Público, curiosamente, e contra o município de Petrópolis, não contra a comunidade. Eles dizem que a comunidade pode ficar lá, desde que não se faça nenhum benefício naquela área. Então, eles ficam nas casinhas de SAP, mas nada de casas novas, nada de saneamento básico e nada de luz elétrica. É basicamente essa ação. E, como foi concedido a liminar pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, nós entramos com um pedido de suspensão de liminar perante o presidente do STJ. Ele achou que a competência era do Supremo. É absolutamente incompreensível essa liminar. Por isso, eu tenho uma expectativa bem generosa.